Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV E vou começar o Mock de hoje te mostrando um bate-papo que eu tive Com o cara que é CEO de uma empresa que criou um jogo que muita gente curte aí no smartphone e no tablet É um jogo de quiz, basicamente, né? Mas não é só isso não Pois é, você testa seus conhecimentos ali em várias categorias diferentes E vai muito além disso, tem um fórum pra discussão de alguns temas Bom, não vou falar mais nada Vamos conferir como foi o bate-papo pra conhecer um pouquinho mais do Quiz Up Que chegou ao Brasil totalmente em português Música Quem é que não gosta daquele desafio de responder aquela pergunta daquele assunto Que você acha que você manja muito, né? Aqueles jogos de trivia Quiz Up já chegou aqui no Brasil totalmente localizado em português E o Thor tá aqui pra conversar com a gente justamente sobre o Quiz Up Mas a primeira pergunta é o que é o Quiz Up e o Areda está aqui no Brasil totalmente em português, certo? Sim, o Quiz Up é agora disponível em português brasileiros em português e nós no Quiz Up estamos muito ansiosos para ver como a nação brasileira vai gostar do Quiz Up Então, o Quiz Up é um jogo de quiz, onde você pode, como usuário, competir e desafiar seus amigos ou competir com estrangeiros E competir com eles em diferentes temas de trivia em tempo real Então, isso significa que quando você está jogando um tema no Quiz Up, você está jogando com alguém em português E ao mesmo tempo, você pode ganhar ou perder com ele E isso faz para uma experiência muito emocionante e divertida Qual tipo de tópicos você tem sobre esse tipo de trivia? Você tem muitas perguntas sobre muitos tipos diferentes, certo? Nós também, eu quero dizer, o Quiz Up é diferente de outros jogos de trivia E o fato de que a maioria dos jogos de trivia normalmente tem seis ou oito tópicos Eles são muito próximos Mas o Quiz Up tem hundas de tópicos que são muito específicos E a razão disso é porque nós achamos que as pessoas gostam de jogar algo que eles realmente gostam Então, ao invés de jogar um tópico que se chama TV shows Você pode jogar os tópicos específicos como Game of Thrones Ou, sabe, todos esses tipos de tópicos divertidos que as pessoas realmente gostam E você pode batalhar para ver quem sabe mais sobre as coisas específicas Isso também vai para todos os diferentes tipos de esportes, geografia, história, música Eu quero dizer, todos devem encontrar algo que ele está bom no Quiz Up Então, a última pergunta é sobre as plataformas que o jogo está disponível É disponível, claro, no português brasileiro E se o jogo é gratuito ou se as pessoas têm uma maneira de pagar por isso? Bem, o jogo está disponível no português brasileiro É um jogo que é um português, que é um português e para o Android É totalmente uma plataforma de cross-platform É uma plataforma muito aberta É gratuito, o jogo, e você não tem que pagar nada para gostar Então, eu apenas encorajo os brasileiros a experimentar o Quiz Up É isso aí, então se você ainda não experimentou, agora é a hora talvez de quem sabe desafiar alguém Que seja do outro lado do mundo jogando o Quiz Up no tópico que você manjar Tá aí, para quem não conhecia, o que eu acho bem difícil, afinal esse jogo é meio que febre com a galera Todo mundo curtindo bastante, o que limitava um pouquinho a participação dos brasileiros É que o jogo anteriormente estava só em algumas línguas que não português aqui do Brasil A galera optava por jogar em inglês, o que dificultava um pouquinho o desempenho dos brasileiros Para a grande maioria, mas agora o jogo está totalmente em português aqui do Brasil É uma opção bem bacana para quem gosta de ser desafiado com várias categorias diferentes Como a gente acabou de conferir, bem legal Mas olha só, vamos falar agora de um jogo que é exclusivo do Xbox One Que vai ser lançado em outubro, a gente conferiu lá na E3 E é praticamente uma psicodelia ali, um mundo aberto Armas bem diferentes, esse personagem, que é um personagem no fim das contas bem engraçado Tem o poder de, por exemplo, andar nos cabos elétricos, pela parede Tem umas armas muito loucas Sabe de que jogo eu estou falando? Estou falando de Sunset Overdrive Jogo que a gente confere agora um pouquinho do gameplay aqui no Mock Vamos ver Yes! That's right! Yes! Let's try this Nice! O que é isso? 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 Tá aí pra galera um pouquinho. Se você não conhecia, esse se chama Battle Cry e vai ser distribuído pela Bethesda. Isso vai ser lançado em 2015, na verdade, somente para os PCs. Um free-to-play para até 32 jogadores simultâneos. tem as classes diferentes ali, a gente até conversou com os responsáveis por esse game e a gente te mostra como foi esse bate-papo muito em breve aqui no MOC. Mas aproveitando que a gente tá falando de um jogo que vai ser distribuído pela Bethesda, olha só, aposto que a galera ficou bem feliz aí com o anúncio de um novo Borderlands. Esse novo game vai se passar entre o primeiro e o segundo jogo da série e vai ser lançado no dia 14 de outubro pra Playstation 3, Xbox 360 e também pros PCs. Vamos saber um pouco mais sobre ele? Vamos conferir vídeo. Help me with that Well, 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 yeah! A CIDADE NO BRASIL 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 Só lembrando mais uma vez data de lançamento agora a gente tem mesmo dia 20 de fevereiro de 2015 vai ter que esperar um pouquinho mas ó acho que vai valer a pena mas agora chegou a hora da gente conferir o vídeo aqui do Sérgio Greco ele fez aquela nossa análise rápida dando a opinião dele a respeito de um game no caso um jogo clássico que muita gente jogou e que gosta até hoje International Super Star Soccer lá do Super Nintendo pois é Sérgio Greco agora é a hora de você dar as caras aqui no programa vamos ver muito antes das séries FIFA e PES dominarem os gramados virtuais o clássico International Super Star Soccer da Konami era quem dava uma verdadeira aula de futebol revolucionário o game implementou uma série de novidades ao gênero dava para mudar o esquema tático treinar fundamentos personalizar os uniformes escolher o juiz entre muitas outras opções em campo as partidas fluem com bastante rapidez graças a um dinâmico sistema de controles também é possível fazer diversas jogadas de efeito e até golaços de placa olha aí o jogador tem 26 seleções à disposição e pode disputar uma Copa do Mundo ou até um campeonato por pontos corridos por exemplo com belos gráficos para os padrões do Super NES e diversão garantida International Super Star Soccer ainda bate um bolão tá aí então a opinião aí o vídeo a micro análise digamos assim do Sérgio Greco ele que enviou pra gente o vídeo dele aí bem legal mesmo resgatando esse clássico do Super Nintendo que é o International Super Star Soccer é que não gosta desse jogo pelo menos a galera que gosta de jogos de futebol com certeza jogou esse clássico muito legal valeu pela participação Sérgio lembrando que se você aí tem um canal no YouTube mesmo que você não tenha você tá afim de fazer um vídeo tá lá posta esse vídeo no YouTube manda um link pra gente tem que ter no máximo ali um minuto falando a sua opinião sobre um jogo mesmo jogo do passado como o Sérgio fez ou então um jogo do presente mesmo jogo lançamento aí não importa o game basta você mandar pra gente o link no mochi arroba play tv ponto com ponto br é só a chance de participar aqui no programa mas aliás por falar em participação você pode participar de outros jeitos por exemplo o Esdras da Silva enviou pra gente a sugestão dele de um vídeo muito legal que ele achou lá na internet que ele acha que tem a ver com o programa e tem mesmo você consegue imaginar como seria na vida real o que a gente confere nos videogames esse vídeo que o Esdras mandou pra gente vamos conferir our on school gamers besar well o o w o o o a o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.